O que nós deixamos com o brother ainda não ouviu É justamente por causa disso aí A gente quer ouvir opiniões de outras pessoas mais experientes da gente Os caras saem da declaração? Eu acho que é a saem da declaração Perde as horas que trabalham Você está perdendo a declaração todo dia Essa pomba já podia ser mais preta, né, amigo? Não, calma aí Ela está com uma sombra branca Cinza e branca Está mais escuro, né, silêncio Eu falei isso também para os caras Vocês só lembram de fazer pomba amarelinha? Os caras em alto shot faziam Tá vendo que era mais dobrado? Só que no caso vocês já são dobrados por natureiro Não precisa dobrar E às vezes um canta, às vezes outro canta Às vezes tipo assim, tipo xadrez Porque ele acaba ensaiando assim, tipo um ele canta um pedaço contra o outro É, responde um responde pro outro Legal, e às vezes é legal os dois juntos É tipo, quando está chegando pro outro Ele nem faz isso mais Se liga, a gente faz uma guia os dois juntos Aí depois a gente grava um separado do outro, tá ligado? A gente separa a voz aqui Aqui no computador Aí a gente, tipo um canta Aí você já vai ouvir a voz que já está gravada E aí depois já canta na outra parte Por que? Grava os dois juntos Pra já ter a troca, tá ligado? O clima Pra vocês saberem como é que é E depois a gente grava separado Pra poder não sair direito, entendeu? E não se vivi com momentos passados E vários anos aqui, cair, subir Ser alvejado Não desfrontado É de feio pra ser da boca Você é malandro demais E desacredito E todo mundo aqui chega Da poupança Dominar, tirar De ponta a ponta Não consegue Não tem muita palavra Não tem primeiro Olha só Vamos no começo Vamos no momento Vamos no momento Vamos no momento Primeira as palavras Ele achou que ficaria bom Três Cuidado pra você não ser a bola da vez Tem que ser ninja Pra se esguivar Tem maluco doido Suicida Parece Você sabe a letra? Não Sabe por que? Tem uns baratos que a gente tem que correr Não 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 Entendeu? Vem Então Vem você Você passa a letra No Liberdade Toda Inesquecível Você não explicou muita palavra Inesquecível Incrível Não é muita palavra Você lembra do jeito que você cantava? Ele é sequenciado Não é? Logo de cara Inesquecível Você quer ser? Agora eu sei que gosta Você cantava Inesquecível Sem muita palavra Eu ia mais na moral Como é que é? Mas eu enchi Mas eu enchi Como é que é Que nem antigamente? Inesquecível Incrível No momento passado Inesquecível Incrível O começo era assim Deixa esse incrível de quebrada Só pra me levar Depois pra ver É muito inesquecível No momento passado E aí Resistiu o desafio O desafio Chumbo 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 Aí vem gargalhada Então Gargalhada Ou nagalhada Não Gargalhada Gargalhada Rebeldia Calafrio De magalhada Porque gargalhada É gira Galhada é casa Não Não Gargalhada Não 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 Ou rebeldia Calafrio De magalhada Não Resistiu O desafio Você acha de tirar essa palavra Chumbo Grosso É jaitico Aham Chumbo Grosso É Chumbo Glosso Tenção Gargalhada É Os caras matam Os outros da série E indagragalhada Oxe Isso faz É Falta Eu Pedição um assassino feio, sei lá ó não existe outro desafio, churro grosso que são frio? Um assassino feio, sei lá, um barato assim, tá ligado, assassino frio, gagalhada, ó. Correria pipoco, cabeça abaixo. O seu pão apavorado por lá. Quem tá de cabeça abaixo? Um moço ou um espinato de casa, quem tá correndo? Não, o que tá correndo, os caras tão na bota mesmo, entendeu? Correria pipoco, cabeça abaixo, onde você corre? Ah, na festa, todo malandrão. Não é, mas louco? Jamais rima. Porque tipo assim, aí eu quero dizer o quê? Colar na festa, o cara tá checoando na festa, tá tudo a pampa. Ah, ele cola na festa, tá pampa. É, tá tudo a pampa. Seja pra ser a pampa, mas ela já tava, tudo a pampa. É, ao pastar o brilho, já dá. Ele atenta na decisão, vai. Bom, ele atenta na decisão. Tem que ter que ir, irmão, ele atenta na decisão. É, agride os outros. É, calma. É. Todo malandrão. É? É. É, agride os outros. Ó, ideia pra trocar, a gente tem uma rima. Desafia. É, desafia tava, tava... Desafia com troca. Ideia pra trocar. Ele atenta. Desafia. Vai na festa, ganha a pampa. Tá claro, ó. Três? Sem rima, não pode. Aquilo escuro alto. Terroriza as tia. E depois de tantos xingos que já tem esse cara aqui, ainda falam muito, diziam que não valia nada, acho que é chovendo molhado, tá verdade? O cara não. É, é. Já foi, mas o cara não. Então é bom final. Tá claro. Tá claro. Se ele tá cair, o que você acha? É, tô foda. Em nossos dias, momentos passados, vidários de uma aqui, cair e subir, será ovejado. É resfrutado em viver o prazer da vida. É se malando demais, ele desacredita. Tem que ser num lugar que chega com a comanda. Dominar, mandar de ponta a ponta. Não percebe o perigo ao seu redor. Na favela ou no morro dos Botebá. Tem que ser num lugar que chega com a água de fogo na cinta. Quanto pra matar, aniquilar, acabar com a sua vida. Assim, não parasita. A idade, tu se acorda. A idade, tu se acorda. Chugula o peito, chugula o peito, o peito, o assassino frio, o caralhado, a sua empresa, o caralhado. É que no dia em que ele cantou, eu mantive, eu mantive, eu prefiro tirar a palavra. Eu me escrevo a linha inteira, eu faço pauseado na linha também. Perdeus, 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 perdeus. Daí, na corda, perdeus, 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 perdeus. A predeus, perdeus, perdeus. E a capta fita, perdeus. Ficam assim, perdeus. Ficam assim, perdeus. Isso aí, turma, perdeus, perdeus. Deixam pendurado. Para o distinto dela. Né? A pistola, perdeus. Tem que levar a medo e... Por que você fica muito tempo fixado uma coisa e depois pra mudar de uma hora pra outra Não perdeu um dia, né, tio? Talvez um baratinho tem que ser feito de qualquer forma Toda a letra diz que eu disse lá tem Tá passando por lá E vários anos aqui Cair, subir, ser alvejado Não desfrutar nem viver o prazer da vida Quer ser malandro demais